Tops da Ruchadeira Quarentena, vai rolar várias biritas Hoje eu tô é com as travas Ela chega de chatinho, pedindo tá pra narrar Ô papai! É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Aumenta o som do paredão Hoje eu não chego em casa, não tenho dó na problema Vou pro fluxo, clandestino, não aguento quarentena Vai rolar várias biritas Hoje eu tô é com as travas Ela chega de chatinho, pedindo tá pra narrar Ô papai! Vem, seu Zé! É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Essa é pra tocar no Siqueira Sound Bora meu patrão Marcelo Ramirez Despeita assim Piseiro do Barão Bora meu rapaziada do palco do momento do Acre É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar bro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Então vai já se prepara na rabatomata Sabão de açúcar bebê Vem com o Piseiro do Barão Essa é pra rolar nos fluxos clandestinos Piseiro do Barão